Olá, queridos, muito bom dia, bom demais estarmos juntos, muito obrigado por sua companhia e tenha certeza que Deus vai abençoar você ao ouvir essa meditação que fala sobre fé. E aí, qual o tamanho da sua fé? Será que Deus pode honrar a fé que você tem e ele tem honrado? A nossa história foi escrita pela Patricia Huck Buddy, que escreve para a gente de Michigan, nos Estados Unidos. Ela tem uma história realmente de fé, uma jornada até. Era mais de 2008 e de repente ela começou a sentir a sua mão esquerda, ou melhor, aqui a sua mão esquerda, começar a ficar adormente e logo depois os dedos da mão direita também. E esse entorpecimento foi ficando muito complicado, que ela não conseguia mais calçar seus sapatos, ela tinha dificuldade para abrir portas, frascos, anos. Imagina você, abotoar roupas. Ela tinha ido já a 11 médicos diferentes só em um ano e ninguém sabia a causa do problema dela. Pensa na angústia disso, não é? Descartaram a possibilidade de ser esclerose múltipla, descartaram a possibilidade de ser síndrome do túnel do carpo, enfim. Ela decidiu então procurar um novo médico. E depois de fazer um exame físico completo, ele pediu que ela fosse ao neurologista da Universidade Estadual de Mística. Aquele seria o terceiro neurologista com quem ela estaria conversando sobre a sua doença. Aí ela entrou nessa clínica, gente, sem muita esperança mesmo de que esse novo médico pudesse lhe ajudar. Mas ela ficou muito feliz, porque depois de ser atendida pela médica, ela não só soube o que ela tinha de errado, que era a síndrome de Lewis-Sunner, que ocorre em seis pessoas em cada um milhão, como também providenciou todo o tratamento dentro de quatro dias. E a vida dela mudou para o melhor. Ela descobriu que essa nova médica tinha acabado de sair da Universidade Estadual Wayne, na cidade de Estroide, onde o próprio Dr. Lewis decionava e ela tinha sido aluna dele. Então, é claro, todo aquele conhecimento estava fresco na cabeça dela e ela logo reconheceu os sintomas e que ela sabia exatamente o que tinha que ser feito. Por isso, enfim, os pés dela também começaram a ficar dormentes. Aí já era uma outra questão. Ela estava com estenose espinhal lombar, cujos sintomas começam nas mãos e ela ocorre em oito em cada cem mil pessoas. Quando ela foi fazer uma viagem de dez dias para as bermudas, em abril de 2011, ela teve que realizar os quatro procedimentos mensais no hospital antes de viajar. Só que, para a tristeza dela, ela percebeu que as suas mãos e os pés estavam dormentes durante toda a viagem. Ela queria muito ter sido ungida ali nas bermudas, mas no itinerário não estava dando certo, estava muito apertado. Enfim, quando ela voltou para casa, aquele entorpecimento tinha desaparecido. Aí ela foi à médica. A médica, então, começou a retirar os medicamentos aos poucos e ela não teve que fazer nenhum outro tratamento. Desde lá para cá, ela nunca mais fez nenhum tratamento. Na verdade, ela está em remissão todo esse período. A neurologista diz que essa doença talvez nunca volte, olha que benção. E ela não tinha nenhuma explicação à médica, né, para dizer que há algum motivo para aquela remissão súbita. Mas a Patrícia tem. Ela diz o seguinte, Deus sabia que eu queria ser ungida para ser curada e Deus honrou a minha fé. Gente, eu fico pensando, que fé maravilhosa. Será que a gente tem a fé nos dias de hoje para enfrentar as situações e recebemos aquilo que nós tanto necessitamos de Deus? Que sua fé possa crescer com essa história e que Deus possa nos ouvir e honrar a fé que tivermos. Um ótimo dia e até amanhã.